E aí pessoal, tô aqui falando aí e vou fazer mais um vídeo pessoal aí pro canal. Hoje não vai ser bem um vídeo, vai ser a primeira gameplay aí pro canal pessoal. E se ficar meio lento é porque eu tô baixando um jogo aí pessoal. Por nada eu faço a gameplay desse jogo, que é Drift Zone. Mas isso não vem ao caso, vamos lá pra... Então vamos direto pra gameplay. Então a gameplay, esse jogo é um jogo que foi realmente bem famoso no Facebook pessoal. Mas hoje, está disponível para Android pessoal. Então se você for baixar ele pela Play Store ele não tem para Brasil. Se você for baixar ele pelo Aptoad, que é aquele programa que deixa os gatos. Mas você vai conseguir baixar ele para o Brasil. Vamos esperar carregar? E pode ser que ele fique um pouco lerdo pessoal. Mas vamos esperar carregar, carregar faz de jogar. Vamos ver... Então esse jogo é realmente muito famoso no Facebook. Que ele era conhecido por o nome de A Pesca. Mas hoje ele é conhecido por Let's Fishing. Se você for procurar ele, eu aconselho vocês a baixar ele pelo Aptoad. Vamos esperar ele carregar. Ele é um jogo pessoal para quem gosta de pesca. De jogos de pesca. O visual dele é realmente bem bom. Não sei o Android que ele requer. Ele não é muito pesado. Pelo Aptoad você vai baixar ele rápido. E ele necessita de conexão com a internet. Mas isso não vai ao caso. Vamos esperar ele terminar de carregar. Baixar um pouquinho o volume aí. O som que ele solta é o som do E quando você está enrolando a sua linha para puxar a sua vara. Vamos esperar ele carregar. Já tentei fazer essa gameplay. Não sei porque que não foi. Mas vamos... Hoje eu acho que eu consigo fazer. Vamos sair aqui. Aqui a máquina é de prêmio. Então em determinado tempo você pode sortear e ganhar prêmios. Realmente prêmios muito bons. Não tem moeda e notas pessoal. Eu estou no nível 12 em 67%. Quase chegando ao nível 13. Estou usando aí uma licença. Para pescar em um local. Que é esse local aqui. Estou tentando pegar um peixe. Mas está meio difícil. É meio escasso. Se você clicar aqui. Vai para isso aqui. Daí você pode selecionar vara. Rede. Anzol. Tudo. Você pode pescar com isca artificial e isca natural. Pescar em mar. Pescar em rio. São vários peixes realmente. Pesca com boia. Pesca com spinning. Pesca marítima. Você pode escolher veículo. Para se você for pescar em algum lugar que necessite de veículo. Você usa o veículo. Então eu estou com 2.737 reais. De moeda. Se você clicar no mapinha do lado. Vai aparecer isso aqui. Daí você vai selecionar o seu ponto de pesca. Só que. Não é só isso aqui pessoal. Se você clicar aqui nesse. Planeta aqui do lado. Vai aparecer aqui vários locais. Eu vou ir para o Brasil. Para mostrar para vocês. O jogo é realmente bem realístico pessoal. E eu vou pescar no rio negro. Um peixe que muita gente conhece. Vou ver se eu consigo pegar um aqui agora. É a traíra pessoal. Então aqui tem traíra, trairão, barbado, tucunaré. Para quem conhece esses peixes brasileiros né. Realmente ele é um jogo bem bom. E no Brasil tem o som dos animais da mata brasileira pessoal. Então é som aí de bugio, passarinho e tal. Vou botar um pouquinho de volume. Para vocês escutarem. Agora vou botar. Deixa eu ver a minha isca. Vou usar um spinning. Ou seja, uma isca artificial. Aqui você vai selecionar a sua vara. Mas eu vou selecionar o spinning. Daí eu tenho que vir na minha mochila. Pesca de spinning. Escolher a vara. Usar. Daí esse spinning é na isca artificial né pessoal. Escolhe a vara. Escolhe a carretilha. Escolhe a isca. Que eu tenho duas. Vou usar essa. Vamos ver o que eu consigo pegar aí pessoal. Vamos lançar a cana. Você vai clicar em lançar a cana. Daí ele vai lançar. E na boia pessoal é só você esperar. A hora que aparecer puxa. Você vai fisgar o peixe. E cuidar na barrinha. Já na isca artificial. Você vai ter que. Dar uns puxãozinhos. Para imitar um peixinho nadando. É bem simples realmente os controles dele. É só você cuidar na barra. Na barra vermelha. Não deixar chegar no vermelho. A hora que você fisgar o peixe. Vai aparecer uma barrinha. Azul, verde e vermelho. Apareceu. O peixe arrebentou a linha. Está meio que travando. Mas isso não vem ao caso. Felizmente aí ele está travando. Por causa que estou transferindo alguns arquivos aí. Mas isso não vem ao caso. Então a gente vai dar uns puxãozinhos. Né. Eu já prometi que eu ia fazer essa gameplay. E não falei o nome do jogo que eu ia botar nela. Está meio ruim. Está meio ruim. Vou tirar a vara. É isso pessoal. Basicamente é isso. Você pode. Ali em cima tem a barrinha. Você pode lançar rede. Usar engodo. Bônus de força. E muito mais. Se você avaliar esse jogo. Você consegue 20 notas a mais. Do que você já tem. Então eu espero fisgar pelo menos um peixe aí. Para mostrar para vocês. Como é o sistema para você puxar o peixe. Vamos ver se eu fisgo alguma coisa aí. Vamos imitar de ir no peixe grido. Mas eu não estou usando a colher. Vamos ver. Vamos ver se eu fisgo alguma coisa. É. Não tem jeito. Mas o jogo é basicamente isso pessoal. Daí vocês vão aprender a fisgar o peixe. Quando o peixe arrebentou ali. Está travando. Por isso eu não vou nem tentar. Aqui do lado você vai encontrar uma cesta. Se você clicar. Você vai aparecer essa ficha. Aqui você vai poder comprar novos equipamentos. Se você tiver todo o dinheiro que você precisa. Então vamos ver aqui. O que mais? Aqui é o mapa. Aqui você vai ver configurações. Máquina de prêmios. Mochila. E é isso. Aqui a senha do campeonato. Para você ver onde é que você está no campeonato. Ranking. E quem está em primeiro lugar. Aqui. São as missões. Aqui você pode entrar nessas missões. E conseguir. Por exemplo. Pesca os peixes. Vou clicar nela. Você vai clicar em cima dela. Para ver qual é. Pesca 13 peixes áspio em 65 minutos. Então aí é o desafio né pessoal. O prêmio que você ganha é 30 de XP e 50 reais. Se você quiser começar. Você clica no início. A jogabilidade é fácil. Aqui é mensagem. Se tiver alguma mensagem vai aparecer ali. Que assim você pode mudar sua foto. Aparece que nível você está. E qual é o seu maior peixe. Se você fisgar um peixe. Você pode fazer um troféu. Se o seu espaço de troféu não tiver. Você pode substituir. Ou aumentar o seu espaço. Para botar troféus. O jogo é realmente bem leve. Com gráficos bem definidos. E é um belo jogo. Que eu aconselho realmente. O jogo já fez sucesso no Facebook. E agora está recheando. O seu tablet de diversão. Clique em gostei. Se gostaram bastante. Favoritem que isso ajuda bastante gente. E deixa a gente mais feliz né. Para continuar botando os vídeos. Ah e lembrando. Inscrevam-se aí no canal. Para ver outros vídeos. Que eu vou começar a botar mais vídeos. Valeu. E aí Obrigado.